Eu acho que eu mando ele pra vala. Ouvi, amor. Tô falando pra você que eu ouvi. A lá, irmão! Ué, irmã? Aonde você vai? Cuida da sua vida. Eu não te devo nem um pingo de satisfação. Mas já te falando, eu vou lá pra casa do meu namorado. Nanda, por favor, não vai. Essa noite eu tive um sonho tão ruim com você. Esse rapaz vai te levar pro buraco. Você não tá entendendo. Fernanda, pelo amor de Deus, não vai. Me deixa. Eu vou. Eu amo o Leandro. Cara, esse cara vai te levar pro buraco. Vai, não vai. Ele me ama. Ele me ama. Quem que vai buscar seu filho na escola? Você vai buscar. Fernanda, a responsabilidade é sua. Não importa. Ele tem tia. Você é tia, faz seu papel de tia. E você é mãe? Eu sou mãe, mas eu sou. Fernanda. Não vou. Ué, aquela dali é a irmã da Charlene. O que será que ela tá fazendo pra cá, hein? Esse lugar é tão perigoso que ela tá andando sozinha aqui. Ei, moça. O que você tá fazendo andando por aqui? É perigoso. Cuida da sua vida. Você não tem uma roupa, uma casa pra limpar, não? Você acha um mato pra se sustentar, vai? Moça, é perigoso você tá andando aí. Você que tem educação, hein? Mas eu vou ligar pra Charlene agora. Ué, a Aline tá me ligando? Oi, Aline. Tudo bem? Oi, Charlene. Então, eu acabei de ver sua irmã andando por aqui. A minha irmã? Na onde? Ah, é um lugarzinho não muito agradável, viu? Não, eu vou te mandar a localização aí. Tá bom. Tô esperando a localização. Já tô descendo pra aí, então, tá? Nossa, essa Fernanda, viu? Só se mete em confusão. Nossa, que lugarzinho. Ai, que medo. Oi, amor. Oi, parceiro. Eu tô aqui escondido aqui, tá ligado? Qualquer fita aí eu ligo pro CD. Eu tô esperando que minha mina chegar, entendeu? Beleza, é nóis. Falou. Oi, minha vida Tudo bem? Que saudade Amor, tem uma coisa pra te falar Eu briguei com a minha irmã E ela me expulsou de casa Não tenho mais pra onde ir Agora você vai ter que alugar uma casinha pra gente morar Então, meu amor, primeiramente Você tem que ter compreensão, tá ligado? Você sabe como que é a minha vida, né? A vida do crime não é fácil E esses tempos aí eu andei tomando um bote Da polícia, tá ligado? Mas fica assim não, tudo vai se resolver E a gente vamos ter o nosso barraco, entendeu? Agora, meu amor, eu discuti com a minha irmã E saí de casa, como que eu vou voltar agora? Então, meu amor, primeiramente tenha compreensão Tá ligado? Confie em mim Você vai fazer o seguinte, você vai voltar pra sua casa hoje E me dê pelo menos dois dias, tá bom? Pra me arrumar o nosso barraco, pra nós morar Tá ligado? E outra Eu trouxe o presente pra você que você vai gostar Mas fica atento, meu amor Que em qualquer momento pode vir polícia Tá ligado? E eu tô preparado pro que der e vier Tá bom? Ah, achei aquele safado Que bom que ele não tá me vendo Aqui, amor Eu sei que esse presente não é o presente que você espera Que tem a nossa casinha Mas eu comprei pra você de coração, tá bom? Nossa, meu amor Ela é muito linda Eu amei Obrigado Amor, guarda pra mim já, por favor? Tá bom, vou guardar Nossa, meu amor Eu tô ouvindo um barulho, hein Que barulho, amor? Eu tô ouvindo, amor E tá vindo ali, ó Um barulho Carga de ser doido Não tem barulho nenhum aqui, não Amor, tô ouvindo aqui, safado Tá desprevenido E é hoje que eu mando ele pra vala Tô ouvindo, amor Tô falando pra você que eu ouvi Ah, não tem nada, não Ah, lá e lá Agora que eu te mando pra vala, seu merda Ah, te peguei agora Deixa eu ver se esse vagabundo tá morto Na era Meu Deus do céu, matei ela Eu vou embora antes que dê alguma coisa pra mim Oi, Aline, tudo bem? Oi, Charlene, bem, tudo bem Onde que você viu minha irmã? Onde que ela entrou? Então, ela passou pra lá, ó Você pode me acompanhar? Eu tenho medo de entrar nesse mato sozinha Ah, vamos lá, eu vou por cima Então calma Mas, Aline, eu tenho certeza que você viu ela entrando pra cá? Sim, Charlene, ela passou por mim e veio pra cá Vamos descer lá pra baixo Vamos Aline, eu tenho certeza que aqui Tenho, ela desceu pra cá Meu Deus Ah, nada Nada, minha irmã Pelo amor de Deus, levanta Eu falei que você queria acabar com a sua vida Minha irmã, você não me acreditou O que eu vou fazer agora com o seu filho, Fernanda? GTX FAL commença FAL Obrigado.